Fala, fala, galerinha! É isso, eu sou a... Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário com a Netflix Book Tag. Eu não sei quem criou essa tag, que é do exterior, só que quem traduziu e hoje a gente viu foi no canal Pausa para o Café e todas as informações vão estar aqui no box de descrição. A primeira questão dessa tag é Vistos recentemente, qual foi o último livro que você leu? Pra essa resposta eu trouxe o conto da Aya, que eu comentei um pouquinho sobre ele no fim de terça-feira, mas eu vou fazer um vídeo exclusivo pra ele, porque esse livro, ele merece. Tá merecido. Ele está merecido, porque... Que livro é uma porra, viu? Meu Deus do céu. O último livro que eu li foi Comportamento Altamente Lógico, do John Paul Wally. Eu falei um pouquinho sobre ele também no vídeo de leitura, já falei sobre ele no livro de Book Hall, de Julio. Falei sobre ele várias vezes. E é um livro muito bacana também. Principais escolhas. Um livro que te recomendaram baseado em um livro que você leu antes. Eu estava pensando sobre isso, e eu percebi que as pessoas não me recomendam tantos livros assim, tipo, diretamente pra mim. De acordo com esse livro. É, exatamente. Mas teve um que Camila Guerra me indicou, há pouco tempo, que foi o Caderno Rosa de Laurie Lang. Quem já me conhece sabe que eu gosto de livros meio paisados, né? Então ela falou que esse é bastante e me recomendou. Não foi um livro específico, mas foi um estilo. O livro que me recomendaram foi, eu vou ter que ler aqui o nome porque eu não sei, o desenho é muito grande. É, O Incolor Tsukuro Tazaki e Seus Anos de Peregrinação. Quem indicou foi o nosso inscrito, Rodrigo. E foi no vídeo que eu falei sobre o Gigante Enterrado pela primeira vez. Daí ele disse que era muito bom e tudo mais, e aí tá aí, né, na lista. Adicionados recentemente. O último livro que você comprou. Então, o que está na minha estante atualmente foi Minha Lady Jane, que eu tô louca pra ler, inclusive. Tô falando super bem desse livro, dizendo que esse foi engraçado e tá, bem irônico. Só que aí depois eu lembrei que teve outro que ainda tá pra chegar, que é em Contadas, que foi justamente depois de fazer toda aquela pesquisa sobre visibilidade lésbica, e aí eu acabei encontrando essa, é meio que uma coletânea de contos lésbicos, escrito por lésbicas, e tá pra chegar. Eu comprei e tô escolhendo. O livro, na verdade eu não vou falar um livro não, vou deixar aqui nos cards e vou deixar no box de descrição o link do vídeo de book haul do mês de julho, porque foram os últimos livros que eu comprei. Eu não sou palhafa, tô falando tudo de novo. Ah, não permite isso. Populares na Netflix, livros que todo mundo conhece. Aí é o seguinte, dois livros que você já leu, e dois livros que ainda não leu. Vamos primeiro os dois que eu li, aí depois você fala os dois que você leu e você vai. Eu vou falar. Tá? Eu trouxe aqui o Só É Para Todos, de Harper Lee, que é maravilhoso. E trouxe o dia de David Nichols, que também eu amo. Não sei se vocês não leram, leiam. Os dois livros que eu já li, todo mundo conhece. Um é mais antigo, na verdade é bem antigo, que é Psicose, né? Todo mundo conhece, eu acho, Psicose. E o outro é um pouco mais recente, que todo mundo passou a conhecer também, que é The Kiss of Deception, né? Chegou um ponto que a gente não estava mais para ouvir falar, mas acabou que eu li. É um livro bom. Os dois que eu não li foram Crepúsculo, que eu tenho que ler esse ano ainda, né? Uhum. Reza a lenda, reza a lenda. E Harry Potter. Eu não li todos ainda, pretendo ler, mas enfim, só li três. Eu não li, Eu Te Darei o Sol e Adminável Mundo Novo, que tem essa edição que eu comprei justamente para ler, porque é bem bonita, mas não li também. Tu tá saindo até. Aproveita só aqui, ó. Qual que é a identidade de Sandy Júnior, que é comédia? Ah, eu amo essa mão. Ok. Comédia, um livro engraçado e divertido. Eu sempre falo desse livro, né? Quando é comédia. Mas, esse aqui, ó. Fiquei com esse número de Sophie Kinsella, que eu amo. Não, porque não gostou todo sim, mas eu tava gargalhada, gente, quando eu li esse livro. Sério, meu Deus do céu, que livro bom. O livro que eu li, que eu acho muito divertido. Tá muito ruim esse vídeo, gente. Mas é assim, é bem natural. O livro que eu li, que não é um livro engraçado, é um livro de comédia, mas é um livro super divertido, que eu ri muito. É 15 dias, de Vita Martins leu. Então, agora se você riu muito, é porque é engraçado, né? É engraçado. Então pronto, sem um quadro. Os personagens são engraçados, divertidos, tem situações cômicas. Porque os personagens é tipo agente, assim, sabe? Gente como agente. É, meio agente como agente. Dramas. Um personagem que é rei ou rainha do drama. Eu não trouxe o drama como uma coisa negativa, né? Tipo, ai, fulano é muito dramático. Não faz sentido porque eu interpretei. Eu interpretei como se a própria vida desse personagem fosse um drama. Veja se eu sou uma coisa do mesmo. Isso é uma verdade, é mesmo. Lázaro de Interlúdio. Minha gente. A vida desse pau, coitado. Ele sofre, não? É drama grande. É um drama grande. Ave Maria, o pau do coitado. Mas é muito bom. Vou dizer que uma personagem, ela não é dramática, assim, a mesma coisa, de fazer drama. Mas ela é muito negativa, sabe? Visão, assim, ao respeito das coisas do mundo, que é a aurora de Minha Noite e Vinte. Tudo pra ela não vai dar certo, vai dar tudo errado. A vida, não sei o que. Animação. Um livro com desenhos na capa. Eu trouxe aqui, não só um livro com desenhos na capa, mas é meio que um HQ, né? É. Arrumando assim. É, é bem ilustrado mesmo. É bem ilustrado, e é contos rabiscados para corações mal trapilhas, de Ilustralou. E ela tá aqui, inclusive, esse livro é bem bonitinho, é bem rapidinho de ler, bem gostosinho. Se você tem um coração mal trapilha, leia contos rabiscados. O livro que eu escolhi é Azeitona, de Bruno Miranda. Não tem muito desenho, na verdade, mas esse aqui é um desenho, né? Na minha opinião, esse aqui é um desenho. Ver de novo, um livro ou série que você quer reler. Eu não pensei não, né? Não gosto muito de reler livro não. Tá bom. Eu acho que eu nunca reli um livro na minha vida. Eu tentei, mas não. Mas aí, se fosse para reler, aí eu pensei Na Arte de Correr na Chuva, que é um livro que eu li há muito tempo, inclusive eu devia ter pego e não peguei. É de cachorro. Aí tem a ver com corrida também. É massa, é super divertido. Pra chorar. Pra chorar. Ou então, obviamente, O Gigante Enterrado. Pois amo, amo muito. Eu acho que eu nunca li tantos livros de não-ficção, mas um que eu lembro, assim, que me marcou bastante foi A Vida Que Ninguém Vê, de Eliane Brum. Inclusive, Eliane Brum é uma das jornalistas mais conhecidas nesse sentido, assim, que ela tem uns livros bem tocantes e muito bem escritos. O livro que eu pensei em recomendar, na verdade, o vídeo de... Eu falei sobre o vídeo de leituras do outro mês. E eu não recomendei a todas as pessoas. Mas aí, na verdade, eu recomendo, sabe? É a todas as pessoas mesmo. É faça amor, não faça jogo. Porque você não deve tratar as pessoas como lixo. Aqueles... É, todas as pessoas devem ser tratadas assim, com amor, com a verdade, né? Relacionamento saudável. Ação e Aventura, um livro repleto de ação e aventura, tá? Tá. Apesar de ter bastante romance, no sentido romântico, na palavra, eu trouxe a Canção de Aquiles, né? Que é um romance, inclusive, entre dois homens. Mas que tem bastante cenas de guerra e aventuras e coisas do tipo e eu achei que cabia aqui nessa situação. Com certeza. O livro que eu escolhi é um livro repleto de ação e aventura, léxico do Max Berry. Na verdade, quando eu peguei esse livro, falei pela primeira vez e eu não sabia nada. Na minha cabeça, eu tinha uma ideia completamente diferente do que era. Mas é uma coisa cheia de aventura e ação. Azul. Última questão dessa tag é lançamentos. Um livro que acabou de sair ou que sairá em breve e você está louco pra ler. Pra essa questão, eu também trouxe dois livros que foi Dumping, que desde que lançou, eu vi no canal Tereza Reeds, que ela comentou e ainda não tinha nem traduzido e ela falou muito bem, e disse que era maravilhoso. E desde aquela época que eu fui a vontade de ler e agora ele está traduzido e eu quero muito ler. E outro que eu quero ler é mais do que isso de Patrick Ness, que também, antes de ser traduzido, eu vi em alguns canais de ela e desde aquela época eu fiquei louco pra ler. O livro que eu quero ler foi lançado recentemente pela Dark Side. Eu já queria ler também quando as pessoas começaram a falar dele na edição original, que era, não lembro o nome inglês, mas é A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. As pessoas falam muito bem, tem uma capa muito bonita, eu queria pegar uns meus passos, não faço ideia do que se traduzido. Então é isso, deixe aqui nos comentários um livro que você quer muito ler, né? Ou então uma indicação que você tenha pra gente de acordo com esses livros que a gente falou aqui. E não esquece que aqui no box de descrição tem os links de todos esses livros que a gente falou, né? Pra você comprar, pra ler, pra comentar com a gente depois, ajudar o canal e ficar todo mundo de boas. Deixe seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e fica ligado em tudo que está rolando por aqui. Valeu. Valeu. Populares na Netflix. Ai, pera, 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 pera. Ai, 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 ai. O que? Meu Deus. O que é isso? Dona em minha unha, dentro do meu olho. E aí? Meu Deus. Agora, sinceramente, a pessoa, como é que a pessoa faz assim? Ok. Tá só o vermelho agora. Ah, vem pra cá, vem pra cá. O show tem que continuar. Ai, tô chorando. É triste, ficou.